Go on. Hi, Kate. How are you? Hi, Kate. How are you? Não, uma é a Kate, outra é o John. John. Hi, John. How are you? Hi, John. How are you? Socorro. Hi, socorro. How are you? Um inglês chato ninguém merece. No CNA, seu filho tem material didático exclusivo com os personagens da Disney pra aprender brincando. Ninguém tem o que o CNA tem. Ninguém tem o que o CNA tem.